Salve galera, boa noite, professor Flávio aqui, esse é mais um A Chamada do Professor Flávio Entrevista e hoje nós temos a figura iminente de Joinville, foi vereador pela parte do BPS e hoje tem uma atuação bem bacana, bem importante, está sempre nas redes sociais, mais do que nós, estamos sempre fazendo live e é Levi Rioski, seja bem-vindo Levi. Obrigado professor Flávio pela oportunidade que me dá, de a gente trocar uma ideia bem legal, bem descontradiva. É isso mesmo, é uma honra para me receber o senhor. Imagina, poxa, eu que fico feliz de ser recebido por você aqui. Poxa, eu fico muito desanjado. Pessoal, em minutos nós vamos estar fazendo a live aqui no YouTube, vocês estão no Facebook, vão para o YouTube, vou estar aqui com o Levi Rioski fazendo uma conversa muito bacana com o professor Flávio Entrevista e eu estou contando com você em questão de minutos, vamos começar. Muito obrigado e como eu sempre digo, é fim de transmissão, fiquem com Deus, até daqui a pouco.